O que você está vendo aqui, senhora? Meu Deus, que coisa linda, estou admirando aqui o trabalho da nossa perfeita Tereza E olha só, meu pai, que coisa linda, meu filho Olha lá a faunazinha, pai, com os animais, está vendo? Estou vendo Agora olha para ali bem, o farol lá em cima Olha ali onde vai ser a guarda, cabe de lança, meu Deus do céu, olha só essas áreas de laveio, meu Deus, local Isso aqui vai ser muito lindo, gente, tem que tirar o chapéu para essa mulher Nenhum outro perfeito desse lugar teve coragem de fazer o que a Tereza fez Ali o pessoal trabalhando, fazendo as artes Lindo top Lindo, né? Lindo demais E o chapéu Lindo demais Lindo demais E o chapéu